Você vai para ir para Saint-Lazare Ok Pelo 9 Ok Direção Pont des Sèvres Estou fazendo... 1h30 Então amigos, hoje é a noite Estamos indo para La Tour Eiffel O lugar mais romântico do mundo Nós três saindo... Detalhe, a gente acabou de sair do hotel e hoje todo mundo pensa que a gente é viado Ou seja, a gente está indo transar na Torre Eiffel Essa é a real O que acontece, né? O hotel... Eu não sei, ele não está acostumado a receber amigos e tal Então... É um hotel de casal É um hotel de casal É um hotel de casal É tipo motel Aqui não tem motel na gringa Só tem casal Só tem casal E os quartos são muito pequenos, as camas coladas O box é tipo transparente, né? A gente não chegou a mostrar o quarto Mas eu vou ver se faz um vídeo Galera, vocês vão ver no meu canal Se inscreve lá O link está aí na descrição É o canal do Patife 2, o nome E aí... Ele é o Vero Extreme Eu acabei publicando lá Vou publicar um vídeo lá Filmei o Patife Olha no que deu É verdade, ele filmou Filmei o Patife tomando banho Mano, o box é tipo transparente, tá ligado? Um brother está tomando banho O outro brother está lá Vendo a piroca do outro brother Enfim Não, não é que não Isso é francês É, mas qual que é a parada? A gente está no... E aí, beleza Mano, a galera ali do hotel Tem certeza que somos dois casais gays Mas tudo bem A gente libera Agora a gente está indo também para a Torre Eiffel Agora eles têm certeza Às vezes eles achavam Agora eles têm certeza Paris não tem esse preconceito É, mas ninguém tem preconceito Eles só acham, tá ligado? Mas enfim A gente está indo agora para a Torre Eiffel A moça da recepção dos direções E eu volto com vocês aí do Betrô E de todo o caminho A gente tem essa aventuras em Paris Paris Caralho, que coisa foda Caralho, que coisa foda Caralho, eu estou refelcozão Tu está maluco Que coisa linda, parceiro Caralho, é muito de tirar o fôlego, mano Eita porra A gente vai subir nela Vou tomar lá de cima Caralho, que foda Caralho, é muito de tirar o fôlego, mano Mano, o Rafa acabou de passar pela gente aqui, velho Tinha um monte de vendedor de Buxinganga para turista Passaram uns policiais correndo Os caras saíram correndo Empurrando todo mundo Todo mundo pretende Cara, os caras têm que proteger Um cantor famoso, velho Muito caô Foi muito engraçado Mas tudo bem Será que eu entendi? Agora que eu entendi o Rafa Pessoal, esse humor de Curitiba, viu? Ah, o Rafa passou Estou gravando com um fundo feio hoje, né? Como vocês podem ver Acho que a gente vai pegar um ângulo melhor Eu não sei E daqui a pouco a gente vai subir lá É muito linda essa fôlego, sério É de tirar o fôlego, parceiro Caralho, caralho Mano Esse bagulho é muito grande, tio Não dá pra tomar noção dessa Provavelmente não na tela Mas olha o tanto de gente que cabe aqui embaixo, tá ligado? Tipo, caralho Caralho, é muito grande Aí você olha pra cima assim, ó E o bagulho é tipo inalcançável É assustador, sério É assustador de grande essa porra É o maior que a minha rola Quase maior que a minha, velho Puta que pariu É o mesmo tamanho Mesmo tamanho que o seu? É o mesmo tamanho que o seu? Então o Rafa está até que razoavelmente bem Isso é uma fila gigante E aí mano, estamos na fila da Torre Eiffel Sim, ela está aqui em cima de nós Aqui de trás de mim estão Rafa e Mu E aí galera E aí Cadê o Mu ali, ó O Mu não vai poder entrar na real A gente viu que tem uma plaquinha ali Que não pode entrar animal A gente está meio triste Mas ele já aceitou, né Mu? Aceitei, mano Eu vou voltar pro hotel e vou dormir com a tomada de sono, velho E são... Sono, são 10 horas da manhã, velho O Mu está regando hard aí E é só uma bagatela de 20, não sei quanto, 29 euros Sei lá Mas enfim, a Torre Eiffel, né Imagina eu voltar pro Brasil e falar Ah, eu não subi na Torre Eiffel porque estava caro Estava com preguiça, estava com sono A fila estava grande Depois a gente se prostitui, não tem problema Depois a gente dá o cu aqui Dá o cu em euro Caralho, viado Verdade, né velho? Quanto será que vale um cu virgem aqui? Quer dizer, cu virgem Não sei qual de nós tem um cu virgem aqui ainda, né? Agora nenhum mais, agora fodeu Enfim, vai subir aqui no Bang Depois eu volto É do Axis Ah, porra Eita Põe Eita Põe Gente Mas por mais que não seja o mais alto É um ponto bem alto Eu estou a pedir, da Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma